Salve muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Censuras em Attack on Titan, chega aqui no Kyojin, Mangá vs Anime. No canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E sim, ele deixou eu ver esse vídeo aqui antes das 3 semanas, como vocês já sabem né. Então eu estarei vendo com vocês aqui agora naquele mesmo esquema de sempre, pra gente ver o que ele estará falando aqui. Ele no caso vai estar mostrando a diferença das censuras que tem ou talvez não tenha no anime e no mangá. Eu acredito que no mangá tenha muito mais goi e mostre mais do que no anime. Mas bora ver essa parada aqui, mangá não é uma coisa que eu não costumo acompanhar. Chega aqui no Kyojin, eu assisti até a terceira temporada se eu não me engano, né, até vi com vocês em live. Mas não sei num todo, porque eu não acompanho a mangá, mas de qualquer forma vamos ver aqui essa parte das censuras, beleza? Com certeza! Antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre e Maria! A Taikon Titan Sem dúvidas, um dos mangás já feitos de todos os tempos. Aclamado por muitos e com um final odiado por todos, é claro que seu sucesso renderia uma adaptação em anime, com um final de temporada muito parcelado em 5x sem juros. Acaba, pelo amor de Deus! Porém, apesar não obstante e todavia entretando com tudo, eu já falei obstante. Mesmo sendo um shonen, ele praticamente beira para um sênen e é classificado para maiores de 14 a 16 anos. Que aborda temas profundos e complexos, sua versão animada é lotada de censuras. No vídeo hoje eu irei listar as principais delas. Mas antes, um adendo. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte, que é essa, vai cobrir até a parte 1 da terceira temporada do anime, que é mais ou menos ali onde acaba o arco do governo real. Porque se eu for citar tudo, o vídeo ia ficar gigante, tá? E eu ia morrer editando. Principalmente nesse calor. Mas, assim que o último episódio do anime já tiver e dar o ar, eu pretendo postar a segunda parte desse vídeo. Dessa vez focando na parte 2 da terceira temporada, até o último episódio da quarta. Mas, para que isso aconteça, você tem que levantar as mãos para fazer a jankedama do like. Então, deixa o like, comenta aqui embaixo o que era uma parte 2. Eu quero uma parte 2, caramba! No primeiro episódio temos a famosa cena do Titã devorando a Carla, a mãe de Eren. Uhum, essa cena aí foi, mano, tensa. Eu vi isso no anime, mano. O que foi uma das principais motivações do protagonista no decorrer da obra. Não sabia eles no que isso ia dar. Só que, se você analisar bem, eles não mostram o Titã devorando ela de forma explícita. Só vemos o sangue jorrando e voando pelo ar. Exato. É uma cena até bem bonita, né? Não a tragédia em si, tá? Mas a animação do sangue voando, tá ligado? É, eu entendi o que eu consegui dizer. É uma parada que eu achei bem maneira. Mas no mangá isso é retratado com detalhes um pouco mais macabros. Primeiro porque mostra ela vomitando sangue, né? Após ser pega pelo Titã. E depois ela sendo mastigada com suas pernas entre os dentes do bicho. Nossa! É, bem brutal, né? Caralho! Mano, só tem um anime que o gore é, tipo... Mano, que é só de pensar. Eu gosto de gore, mas esse anime aí me dá um nervoso quando eu penso nele. Que é... Eu acho que é Blood Sea. Blood Sea, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Que tem... Assim, ele é gore do início ao fim, mas a cena final... Putz, que paral, meu irmão. Ele mostrou isso aqui que é no mangá, certo? Não chega aqui no Kyojin. Vocês já acharam pesado? Vê esse anime. Eu acho que é esse anime, cara. Se não for, eu vou colocar a escrita aí aparecendo pra vocês hoje. Mas eu acho que é Blood Sea, se eu não me engano. Mano, a cena dos coelhos. Que isso, meu irmão. É só... Eu consigo pensar num anime desse aí que tem gore mesmo aparecendo. Esse daí pra mim é o pior... No bom sentido. O pior no quesito, assim, gore... De mostrar mesmo a parada acontecendo, tá ligado, né? Tipo, aí vem um coelho, morde a cabeça do cara e aí aponta pro céu. Enquanto só ouve o barulho do cara lá sendo macho. Não, é mostrando a cena mesmo, tá? Esse daí que é sinistro, meu irmão. É verdade. Cinco anos depois da queda da Muralha Maria... Você é louco, bicho. ...desse trágico acontecimento com a mãe de Eren, né? O Titã Colossal reaparece. Boa! E quebra o portão exterior. Oi! O distrito de Troste seja invadido por titãs. E durante a batalha, Armin encontra a Hanna tentando reviver o seu amado, o Franz. Armin, me ajuda! O Franz não tá respirando! Eu já tô aqui há um tempão tentando reanimar ele, mas ele não tá respondendo! Pesado! Mas quando você olha essa cena no mangá... É... Fica claro que é bem onde tentar revivê-lo, né? Inclusive, uma parada engraçada, né? É que... Quando eu vi essa cena pela primeira vez... Desculpa, mas eu sou meio lerno, tá? Mas quando eu vi essa cena pela primeira vez... Eu achei que o cara só tava ali desmaiadão, tá ligado? Não, eu também, na moral... Olhando aqui, eu nem me lembrava, mané. Eu também não me lembrava que ele tava cortado a meio, não. Mostrou que ele tava cortado a meio, cara? Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na primeira vez. Volta só um pouquinho, cara. Eu acho que... Não sei se no anime botou ele inteiro... Ah, não, não. Olha lá, olha lá, olha lá. É... Tá fazendo aquele efeito Jotaro. É... Tipo, censurando o Jotaro fumando, tá ligado? Aí bota aquela sombra ridícula preta, mas aparece cigarro aqui. Então, é a mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, escurão, ó. Tá ligado? Mas ele tá cortado ao meio, mas... Mas, tipo... Eu também nem ia perceber que ele tava cortado ao meio, tá ligado? Pra mim, ele só tava deitado ali, morto só. Caraca, bicho. É, o Bicinérgio também solento, também. Igual você. Olha lá. Vamos passar aqui, essa parte já viu. Olha lá. Fica claro que é o meio do Jotaro aí, vivê-lo, né? Difícil, né? É uma parada engraçada, né? Perdeu a rola. E quando eu vi essa cena pela primeira vez... Desculpa, mas eu sou meio lerdo, tá? Eu também, eu também, eu também. Mas quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu achei que o cara só tava ali desmaiadão, tá ligado? Tirando o Ron. Mas depois, pela própria expressão do Armin, você já nota que o cara já foi pro saco, né? Só não sabe exatamente o porquê. Mas comenta aí se você também teve essa impressão. Também. Já no episódio 18 ao 20... Somos dois. A prova de exploração está tentando deter a titã-fêmea, que simplesmente dizimou boa parte deles. Inclusive, uma galera mó gente boa, hein? E bom, não sei vocês, mas eu senti que algumas mortes ali acabaram sendo um pouco suavizadas. Seja pelo cenário escuro da floresta, ou porque aconteceu tão rápido que nem deu tempo de processar direito, ou também porque o impacto ficou de fora da tela, ou também teve uma redução de sangue comparado ao mangá. Como, por exemplo, a morte de Gunter, que no mangá dá pra ver claramente que ele teve sua nuca cortada. Caraca. Depois que no anime é quase impossível enxergar isso, devido ao... É, realmente. Um brilhão de sombra ali, pô. Muito impacto da coisa. Tudo continua ainda muito chocante. Já no episódio 22, a cena em que o Levi corta a boca da titã-fêmea pra resgatar o Eren também é bastante diferente no mangá. Nossa. Agora, uma parada interessante é que a luta do Eren contra a titã-fêmea é, tipo assim, muito mais violenta no anime do que no mangá, o que é engraçado, né? Pois, geralmente... Sério? Já aqui no anime mostra muito mais cidadãos morrendo e também tem o Eren no modo berserk fazendo um picadinho dela. Bom. E é uma parada que não tem no mangá. Agora, partindo pra uma das cenas mais marcantes do anime e que pegou muita gente de surpresa, é no 31º episódio. A mim me pegou a surpresa. Mas o Heiner e Bertolt, tipo assim, do nada, se revelam com titãs blindados e colossal, os responsáveis por destruírem a muralha. Mas antes de Heiner se transformar, vem casa prontamente, vai lá e vrall, vrall, passa a luta dos dois. Só que no anime eles não mostram o braço do Heiner sendo fatiado. Apesar de ter bastante sangue na cena e da lâmina atingir a palma da outra mão de Heiner. Já no mangá, o corte é um pouco mais profundo, a ponto de pegar até no cotovelo do outro braço. E o mais curioso ainda é que na versão japonesa exibida na TV, o Heiner nem chega a ter o braço cortado. Mas eu acho que nesse caso foi um erro de animação, porque logo em seguida ele aparece cortado. Mas isso depois foi corrigido na versão de Blu-ray, ainda bem, né? Aí sim, né? No 32º episódio, depois que o plano de Heiner e Bertolt para sequestrar Eren é colocado em ação, Eren e Heiner entram num combate feroz e muito eletrizante. Mano, olha só a cena do Eren se levantando em câmera lenta, cara. É muito pica, né? Eren desfere um soco em Heiner e o mesmo devolve em gol. Com o soco que faz Eren voar. No anime vemos que esse soco do Heiner foi bem... impactante. Porém, no mangá, esse impacto foi demonstrado de uma forma mais sinistra, com o rosto do Eren ficando desfigurado pela metade. No 32º episódio, depois que Eren é sequestrado por Heiner e Bertolt, as coisas vão de mal a pior quando Mikasa e Eren ficam de cara a cara com o mesmo titã que devorou a mãe dele. Porém, Heiner milagrosamente aparece antes que o titã possa agarrá-los e declara que vai vingar a morte da mãe de Eren. derrubando o titã. Bom, pelo menos ele tenta, já que infelizmente ele acaba devorado pelo bicho. Da mesma forma. É uma cena bem triste e pesada. Principalmente porque o coitado do Eren passa pela mesma dor sem poder fazer nada. Só que no anime, a cena do titã devorando ele é bem rápida e só dá pra ver a silhueta dele se partindo. Enquanto que no mangá, dá pra ver claramente o bicho degustando as entranhas dele. É. No 38º episódio, Levi e Niff e os outros membros do 4º Esquadrão conseguem localizar que a carruagem está sendo usada para transportar Eren e História. Pois lembrando, o governo estava atrás dele. Porém, enquanto o Niff estava observando, quem lhe chega por trás e... Niffa! Ai. É. Triste. Ela acaba levando um tiro bem no meio da fuça. Caralho! Mano! Podemos ver mais ou menos como foi o estrago. Mano! Em seguida, outro companheiro de Levi morre. E o estrago no rosto dele também foi amenizado no anime. Eita! No 39º episódio, quando Ranji e Levi torturam Didiel Sannis para obter informações sobre a família Reis e o paradeiro de Eren e História, que já haviam sido sequestrados, eles arrancam suas unhas. Um método de tortura que o próprio Didiel usou anteriormente no Pastor Nick. Ou seja, ele está apenas provando do seu próprio veneno. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Qual é o paradeiro de Eren e História? Qual é a da família Reis? Fala logo! Não tá vendo que estamos com pressa? Fala! Ai, caraca. Tenso, né? Mas no anime eles suavizaram um pouco a situação, não mostrando de forma explícita as unhas dele sendo arrancadas. Ou porque o mangá não nos poupou. O Levi esburrando a cara do militar também não é mostrado no anime. E a Ranji, que tá totalmente sádica aqui, mostra as unhas dele cheias de sangue numa bandente. Eita! E também mostra, né? Mas o ombro do cara fica meio que na frente. E como se não bastasse, o Levi quebra o nariz dele. Logo depois, Ranji, que aqui tá totalmente puta e impaciente, arranca o dente dele, só porque ele demorou de falar. O que também ficou de fora do anime. Ainda no mesmo episódio, quando o Kenny descobre que o Jimo Reeves traiu a polícia militar e está aí com a divisão de reconhecimento, Kenny soltaramente chega por trás e VRAW! Faz o cara aí de arrastar pra cima. E como vocês notaram, no anime a câmera sobe rapidamente, não mostrando o pescoço cortado. E bom, uma parada parecida também rola quando é mostrado o flashback do Kenny matando a mãe de história. No 40º episódio, Erwin se reúne com Dot e Pixels com a ideia de... Ah, vamos dar um golpe de estado, né? O que pode dar errado? No mangá, Pixels pergunta a Erwin se eles vão tomar o poder na base da força. E para representar isso, no mangá temos esse belo painel com os soldados da tropa de exploração segurando a cabeça do rei, caso eles fossem usar a violência. E logo embaixo temos os cidadãos olhando para tudo isso com uma cara de bunda. É. E no anime, é lógico que isso foi cortado. No 40º episódio, quando o história e o Rod Reis colocam suas mãos nas costas de Eren, bem estilo Senhor Kaiô, né? Eles desbloqueiam várias memórias. Uma delas vemos Eren criança e o pai dele Grisha injetando o fluido espinhal em seu corpo, fazendo-o se transformar em Titã pela primeira vez. E... Aí ele come seu próprio pai. Ih, rapaz. As consequências disso... Ah, um braço aqui, um corpo jogado ali... Só que no anime, esse flashback é bem... The Flash. Você pisca já acabou. Mas no mangá podemos ver com clareza as sobras do corpo de Grisha. Ainda no mesmo episódio, o pai de história conta como Grisha, o pai de Eren, invadiu a caverna subterrânea dentro da capela e matou a família Reis. E aí nós vemos um flashback onde Grisha, na sua forma Titã, luta contra Frida Reis, onde ele consegue rasgar no cadela junto com sua cabeça, a devorando e adquirindo seus poderes. Só que reparei como no anime tem toda essa fumaça e efeito de luz e sombra pra tentar esconder Grisha, arrancando a espinha de Frida Reis junto com sua cabeça. E depois ele ainda esmaga e pisar na mãe de Frida e seus irmãos, com Rod Reis sendo o único sobrevivente pra contar a história. Pra história. Sacou? Mas desculpa, eu tinha que fazer essa piada. E a cena dele matando a família também foi bastante suavizada no anime, já que no mangá, o cara até vomita sangue depois de ser esmagado. Ainda no mesmo episódio, após o golpe de estado ser bem sucedido, todos os membros do governo real foram presos. E é aqui que Zachary, general do comandante do exército real, líder das três divisões, mostra seu lado psicopático quando... Enfia o funil no rabo de um nobre. Pois é. Zachary diz que sempre desprezou o governo real. E por isso esperou por esse momento em toda a sua vida. A ponto de ter inventado vários métodos para torturá-los. E um deles ele considera sua obra-prima. Uma máquina que obriga a comer suas próprias fezes. É uma cena... Bem a laçando o pé humana. No anime a gente não vê direito, já que a cena foi enquadrada de uma maneira em que Zachary cobre boa parte da engenhoca. O que é até bom, porque, acredite, não é uma visão muito bonita, tá? Já o mangá não tem piedade dos nossos olhos e mostra tudo de forma bem explícita. Já no 45º episódio, após a história rejeitar a oferta de seu pai, fazendo com que Rod se transforme num titã deficiente, feio pra caralho, o esquadrão do Levi corre para o distrito de Orvard, onde lá eles farão uma resistência para tentar deter o titã de Rod. E enquanto estavam lá, Levi informa a história que assim que a batalha terminar, ela se tornará raia. O golpe de estado foi bem sucedido, mas as pessoas não querem um regime militar, precisamos de um rosto. A história, apesar de nervosa com isso, aceita seu dever e fala. Ok. Tá bom. Beleza. Então tá. Isso no anime, né? Porque na versão do mangá, essa cena é só um pouquinho diferente. Além dela acontecer bem antes de a história ser sequestrada, no mangá, assim que o Levi falar pra ela que ela assumirá o trono, a história fica muito indecisa com toda a situação e tal, com ela dizendo que não pode aceitar. Isso meio que deixa o Levi puto e quase agride a coitada. E isso explica muuuito a razão dela ter batido nele quando ela vira rainha, né? Já que esse também foi um dos pedidos que Jimo Reeves fez pra história após ter visto o Levi sendo rude com ela. Porém, como a cena do Levi puto foi deletada do anime, a cena da parte nele perde um pouco o nexo, né? Não! E a única justificativa que sobra é que a Mikasa influenciou. E bom, aqui termina a parte 1 da terceira temporada do anime. Comenta aqui embaixo se vocês querem uma parte 2, tá? Vou ficando por aqui e tchau. Valeu. É a Anny, vagabunda. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Alelua! Hahahaha! Pô, isso é sacanagem, mano. Hahahaha! Bom gente, tá aí. Isso daí foi o B.C.N.L.E. trazendo pra gente as censuras de Shingha aqui no Kyojin no caso de diferença do mangá e anime, tá ligado? Assim, eu vou ser sincero com vocês, eu meio que boiei um pouquinho nas histórias de Shingha aqui no Kyojin, porque eu não vi as temporadas corridamente. Ou seja, terminava uma temporada, já pulava pra próxima aí, e acabava um já pulava pra próxima aí, depois de palar com a angá pra Blair... Não, eu tipo, vi a primeira temporada e eu vou fazer uma E quando deu pra ver a segunda temporada Eu vi, se não me engano, acho que eu vi em live Não sei se com vocês Eu sei que a terceira, acho que eu cheguei a assistir sim com vocês A terceira temporada, mas enfim Então, como não foi uma coisa muito corrida Eu meio que boiei pra cacete na história do Thinga e do Kyojin, tá ligado? Mas realmente, uma das coisas que me chamou muita atenção Além da animação linda Era o gore Mas, agora fazendo aqui a comparação de mangá com anime A gente vê que no mangá Tipo, 95% é mais gore Do que no anime Só em algumas cenas que o anime tem que o mangá não tem Que é até raro, mas mesmo assim Tem muito mais no mangá do que no anime Então, caraca, meu irmão, aquela cena do cara tirando na cara Duma das moças lá Que tava com o Levi naquele telhado lá Caraca, mano, tirando a cara dela Enfim, a cena de devoramentos Também aí, cara, é sinistro, meu Deus do céu É muito gore, cara Basculamente eu gosto de anime com gore, tá ligado? Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido meu react, tá bom? Vou ficando por aqui, vamos aguardar a segunda parte Espero que ele traga essa segunda parte aí Não sei se ele, de repente, deixou eu assistir logo isso aqui Pra ele poder não demorar tanto Pra quando ele trouxer a segunda parte Já conseguir ver logo também Não sei, sei lá Neve, senhora, não sei Fala comigo, fala, 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 fala Enfim Mas, deixa nos comentários aí Outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês Tá bom? Vou ter o maior prazer de assistir com vocês Já tem um vídeo aí de uma hora e pouca Tá bom? Que é do Wagner Que vocês me pediu pra assistir Eu vou ver de novo Mas só peço paciência Porque o Negão esses dias aí Tá muito ocupado Então, é isso Eu vou ficando por aqui Só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu